É o Levinho que também é baixinho Ele vem Tá chegando a hora Tá chegando o dia Tô falando é da vida Do Messias É tempo de renovar A nossa aliança Jesus está voltando Pra buscar a sua igreja Se confessa Os nossos pecados Ele é fiel e justo pra nos perdoar Ele é fiel e justo pra nos perdoar Ele vem Ele vem Para aqueles que creram E foram fiéis Jesus está voltando É o Levinho que é baixinho Ele é fiel e justo pra nos perdoar Se confessa Os nossos pecados Ele é fiel e justo pra nos perdoar Ele vem Acima das nuvens Ele vem 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 Ele vem